Então, meu amigo, você está gostando desse guia de edição em celular, né? É bem interessante, tem uma infinidade de aplicativos que fazem edição de fotografias e eu estou trazendo os mais relevantes aqui para o teu conhecimento, para as tuas informações. Um detalhe que eu vou trazer agora é presets no Lightroom. É a modinha do momento agora, né? O pessoal quer usar presets e colocar corzinha ou tirar cor e fazer coisas diferenciadas dentro do Lightroom. Então, fica interessante, tem algumas coisas que valem a pena. O que é um preset? Preset é uma edição. São pessoas que fizeram esses presets, normalmente designers, fotógrafos, pessoas com uma certa sensibilidade e conhecimento de entrar dentro do Lightroom no computador e no notebook, ou seja, o software é Lightroom, não é no mobile. Essas pessoas entram lá dentro do computador e editam uma foto. Trabalham com matiz, saturação, cores e uma infinidade de possibilidades que o Lightroom permite você fazer. Então, eles fazem essas edições e disponibilizam essas edições nos famosos presets. E esses presets, guarda aí a dica e a orientação, esses presets mais fáceis de você instalar aí no teu celular são os presets DNG, negativo digital. Os RAW, os CR2, os NEFS, ou seja, nesse tipo de arquivo, você consegue acoplar a edição que foi feita e você consegue recuperar essa informação dentro do Lightroom. Então, o que eu vou explicar para você? Como que você coloca DNGs dentro do Lightroom, esse preset que você vai baixar através da internet, ou de grupos e de pessoas que fazem isso, ou que disponibilizam isso, ou que você compre presets também, tem gente que vende presets. Então, você vai colocar dentro do Lightroom e também você vai conseguir fazer os teus presets. Exatamente isso. No Lightroom você pode pegar um preset, editar e transformar no seu preset, ou fazer da tua edição um preset para disponibilizar para quem... Existe agora alguns grupos, algumas intenções de você instalar aí presets em XMP. Ou seja, são os metadados que são aplicados nessas edições. É um arquivinho que vem junto com as fotografias e daí você tem que salvar isso em algum lugar lá no caso no Lightroom no computador e depois passar aí para a internet. Eu não tenho visto muitos arquivos XMP disponíveis aí como presets, mas os DNGs são mais tranquilos. Já existe todo um histórico, há uma quantidade significativa de DNGs disponível para você usar como preset. Então, meu amigo, para você baixar presets que estão aí na internet, ou você dar uma procurada na internet, a recomendação que eu dou para você é dar um Google. E sempre coloca essas três palavrinhas aqui que daí evita bastante trabalho e dispersão. Tem que colocar lá presets, DNG, já falei para você, DNG é a extensão, é o arquivo CRU, é o arquivo RAW. Se você baixar qualquer outra coisa que não seja o famoso DNG, cara, não adianta. Não adianta você baixar um preset em JPEG. O Lightroom não vai pegar isso. Então, tem que ser preset e DNG para o Lightroom. Ok? Então, aí, como já apareceu aqui, se você colocar aí, talvez apareça a mesma pesquisa que eu fiz aqui. Então, aparece esse primeiro aqui, que a gente já vai trabalhar com ele. E aparece umas furadas também. Por exemplo, esse Sembeste Lightroom Presets... Bá, 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 bá. Aqui ele tem lá, diz que tem as fotos e tal, mas eu acho que ele é um portal de presets. E toda vez que você vai tentar baixar um preset, daí ele te manda para um outro local. E, normalmente, pelo menos na experiência que eu fiz aqui, eu só baixei JPEG, que não serve para nada. Então, você tem que procurar aí, é fazer a coisa certa. Senão, você perde muito tempo e não dá certo. Qual é a melhor forma de você achar os presets? É nos grupos de Facebook, grupos de fotografia, pessoas... Eu, principalmente, aqui, eu estou recorrendo à internet aqui, porque eu achei mais fácil para te explicar. Não que você tenha que procurar aí na internet, mas a internet tem bastante coisa. Então, vamos aqui nesse Free Mobile DNG Presets. Eu já vou direto aqui nesse celular grátis DNG, aqui, esse Classic. Já baixei ele, então fica mais fácil de te explicar. Não que seja um preset da minha preferência, mas achei ele aqui, baixei esse preset. E aqui está bem honesto o negócio. Se você começa o download agora, claro, o teu aí não está sendo traduzido, né? Pode ser que apareça outra coisa aqui, mas... Começa o download agora, realmente veio o DNG aqui para o meu celular. E para onde que vai o DNG no teu celular quando você baixa a coisa? Vai lá para a pastinha de downloads, né, meu amigo? E essa aqui também ele baixou com um zip. Então, tem uma outras coisas ali dentro do zip. Então, eu uso aqui esse gerenciador de arquivos. Vou lá no meu... Na onde que baixou, no caso aqui, seria essa... Downloads, né? Vou aqui aplicar um Glass, e daí ele abriu aqui, ó. Ele colocou uma pastinha e tem três itens, né? E depois tem mais dentro lá e, pô, daí tem aqui. Exatamente esse arquivo aqui que eu estou clicando, ó. Esse arquivo, ele não vai abrir. Por quê? Porque o editor aqui, esse gerenciador de arquivos aqui, ele não abre DNG. Aliás, o DNG só vai abrir no Lightroom, meu amigo. Não vai abrir na câmera, na edição nativa. E abre também no Snapseed. O Snapseed abre DNGs. Aqui nessa versão, nesse celular que eu estou usando aqui, o Samsung A30, cara. Outra, isso aí também, não lê RAW, não fotografa em RAW. Se o teu celular aí fotografa em RAW, RAW, né? Você já vai ter mais vantagens. Provavelmente esse arquivo vai abrir de boa aí, já direto, pra você ver. E quando você vai ver esse arquivo, depois eu vou te mostrar ali dentro do Lightroom, ele não abre com o carro lá, meu amigo. Então, esse é um outro detalhe. Mas está aqui, mas aqui na frente aí eu já vou te mostrar abrindo direto lá no Lightroom. Então, bem fácil, né, meu amigo? Achou um arquivo DNG que é preset pra Lightroom, vai baixar esse DNG aí pro teu celular e depois vai abrir lá no Lightroom. Vamos ver isso agora. Então, baixei aqui. Quando eu baixei aquele preset lá, que a gente viu que era um carro, a aplicação dele está aqui. No caso aqui, não está mesmo a foto do carro, mas o que eu quero que você entenda, alguns presets, às vezes, não vêm com a foto de fundo onde ela foi aplicada o preset. Mas o preset está aqui, a edição está feita aqui. Então, o que você vai fazer aqui no Lightroom? Você vai vir aqui nesses três pontinhos, vai chamar, vai mostrar aqui uma série de opções e você vai, a partir desse DNG que você baixou, você vai dizer assim, eu quero criar uma pré-definição. Então, você clica aqui na pré-definição, marca aqui os outros pontos que foram, não estão colocados. Aqui, basicamente, a ferramenta, a geometria. Por que que não está marcado ali? Porque essa versão que eu estou utilizando aqui no meu celular é a utilização free, ou seja, que é a utilização que não se paga nada. Então, eu vou definir aqui um tema. O que que ele já falou lá era de carro? Vou colocar carro aqui. Pronto, carro rosa, carro rosa. Entendeu o que eu estou fazendo aqui, meu amigo? Baixamos um DNG, abri aqui esse DNG no Lightroom, ele é um DNG, ou vai aparecer a inscrição RAW. RAW e DNG é a mesma coisa. Eu estou salvando, estou criando uma pré-definição em cima daquela que já veio aqui para o meu celular e dou um OK aqui, beleza? Agora, tudo bem. Vamos escolher uma foto aqui. Vamos escolher uma foto aqui. Escolhi essa foto aqui, que é um... Os carros, né? Já tem tudo a ver ali com aquele preset que a gente baixou. E ele também é adequado. Normalmente, um preset, ele é tematizado, né? Se eu baixo um preset para carros, necessariamente, eu posso utilizar isso para carros. Lógico, eu posso usar o mesmo preset para outros assuntos, mas vamos seguir a ordem aqui e colocar esse preset para carros. Então, essa foto aqui é uma foto original, não editei nada dela, não corrigi corte, nada, não fiz nenhum ajuste nenhum. A foto está original aqui. Eu vou aqui nas pré-definições e vou lá achar o carro rosa. Beleza? Clico no carro rosa e aí, vai lá, está aí o carro rosa aplicado o preset. Inclusive, agora, aqui, o que está feito esse preset, eu apliquei esse preset aqui nessa foto. Vou confirmar aqui, você sabe como faz isso. Vai lá em cima, no lado direito e confirma. E daí, eu posso editar essa foto também. Editar, editar o preset, que eu já te mostrei em outro momento, né? Então, eu posso dar um tom mais amarelado nesse preset. Posso dar um tom mais azulado. Opa, ficou bacana isso aqui, né? Ah, legal. Posso mexer aqui, no caso, na matiz, né? Que dá umas cores meio malucas aí, né? Que você já sabe como utilizar, você já aprendeu comigo nos outros vídeos. Ainda pode colocar esse tom verde aí, né? Então, o que aconteceu, meu amigo? Aí, você pode trabalhar a vibration, né? Colocar mais vibração aí, mais cores mais realçadas, né? A saturação, você pode tirar um pouco essa saturação. Você pode acrescentar mais saturação. Aí, enfim, você vai... Fez a edição em cima do preset. Aí, você diz assim, pô, Odino, gostei disso. Eu quero usar esse preset que eu editei. O que nós editamos, eu quero utilizar ele em outras fotografias. Porque eu gostei mais desse preset do que aquele que eu baixei. Então, você vai vir aqui, né? De novo. Você vai clicar aqui nos três pontinhos. Criar uma pré-definição. E daí, você pode dizer assim, carro... Carro... Carro preset. Bem rapidinho aqui, pra não ficar pensando muito, né? Não ficar muito longo o negócio. Carro preset, ok. Beleza. Então, você entendeu o que eu fiz? Nós baixamos, achamos um preset que a gente achou que era legal. Abrimos o Lightroom, salvamos, aplicamos ele numa foto original. Eu editei, reeditei esse preset. E dei um outro nome pra esse preset, porque eu editei. Eu editei agora, teoricamente, é meu esse preset, né? Ele é free, né? Não paguei nada. E esse mesmo preset aqui. No caso específico aqui do Mobile, do Mobile, do Lightroom Mobile, você não consegue exportar esse preset pra mandar pra alguém, meu amigo. Você só consegue utilizar aqui dentro do teu Lightroom Mobile. Em compensação, se você fizesse essa mesma edição que nós fizemos aqui, fizesse lá no Lightroom Software, que tá lá no PC ou notebook, aí você consegue exportar essa pré-definição como DNG. E daí, como DNG, você pode mandar isso pra quem quiser, se quer publicar na internet, você quer dar lá em sites ou eventualmente, porque as pessoas baixem o que se interesse pelo seu preset. E aí você vê, né? Se você quer dar de graça, se você quer fazer outras situações. Entendeu como é que funciona o preset, meu amigo? Bem tranquilinho aqui. E é o único editor aí desses três, dos editores que eu utilizo aí, que faz essa sistemática. Que você consegue colocar um preset e mexer nesse preset, ou, logicamente, se você tá colocando aquele preset e gostou, você só aplica ele e salva a foto. Aquilo já tá resolvido, né? No máximo, você vai trabalhar a exposição, contraste, vai... Você pode mexer outros elementos aqui da foto, você pode vir aqui na exposição, deixar mais exposição, deixar mais escuro, enfim, você vai aí. Você pode ver que esse preset aqui, que já foi utilizado, ele já tá com alguns elementos já pré-editados. Não fui eu que editei isso aqui. Isso veio lá do preset original. Então daí você pode fazer as edições em cima do preset, e salvar um terceiro preset, aí vai. Então, meu amigo, é assim que funciona. Aqui eu vou buscar a letra pra deixar você espertão, aí, meu amigo. Gosta de presetão? Gosta de preset de modinha? Então é assim que funciona, amigo. Deixa um like, deixa um comentário, se inscreva no canal. Até uma próxima. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.